Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir a encíclica do Papa sobre a ecologia. Nela, o Papa afirma que o homem moderno tende a colocar a razão técnica acima da realidade. E já não sente a natureza como norma válida, nem como um refúgio vivente. Vê a natureza como espaço e matéria, sem se importar com o que possa suceder a ela. Assim, debilita-se o valor intrínseco do mundo. Mas se o ser humano não redescobre o seu verdadeiro lugar, compreende-se mal a si mesmo e acaba por contradizer a sua própria realidade. Não só, diz o Papa, a terra foi dada por Deus ao homem, que a deve usar respeitando a intenção originária de bem, segundo a qual lhe foi entregue. Mas o homem é doado a si mesmo por Deus, devendo por isso respeitar a estrutura natural e moral de que foi dotado. Diante deste quadro, chegou a hora, diz o Papa Francisco, de prestar novamente atenção à realidade com os limites que as mesmas impõem e que, por sua vez, constituem a possibilidade de um desenvolvimento humano e social mais saudável e fecundo. Precisamos mudar uma concepção errada da relação do ser humano com o mundo. De fato, muitas vezes foi transmitido um sonho prometeico de domínio sobre o mundo que provocou a impressão de que o cuidado da natureza fosse atividade de fracos. Mas a interpretação correta do conceito de ser humano como senhor do universo é entendê-lo no sentido de administrador responsável. A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo, diz o Papa, está interligado. Se o ser humano se declara autônomo da realidade e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência. Porque, em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem substitui-se a Deus e, deste modo, acaba por provocar a revolta da natureza. Esta situação, diz o Papa Francisco, leva-nos a uma esquizofrenia permanente que se estende da exaltação tecnocrática, que não reconhece aos outros seres um valor próprio, até a reação de negar qualquer valor peculiar ao ser humano. Contudo, não se pode prescindir da humanidade. Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. Quando a pessoa humana é considerada apenas mais um ser, entre outros, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, corre o risco de atenuar-se nas consciências a noção da responsabilidade. O Papa diz que um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo, porque isto implicaria introduzir um novo desequilíbrio que não só não resolverá os problemas existentes, mas acrescentará outros. Não se pode exigir do ser humano um compromisso para com o mundo, se ao mesmo tempo não se reconhecem e valorizam as suas peculiares capacidades de conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade. A crítica desta visão desordenada não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é uma expressão de uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e assim estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um tu, capaz de conhecer, amar e dialogar, continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso, para uma relação adequada com o mundo criado, não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano, nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura ao tu divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria, diz o Papa, um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável, diz o Papa, um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e importunos quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Se se perde, diz o Papa, a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Uma visão desordenada sobre o homem gera um estilo de vida desordenado. O Papa Francisco diz que quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes e tudo mais se torna relativo. Por isso, não deveria surpreender que, juntamente com a onipresença do paradigma tecnocrático e a adoração do poder humano sem limites, se desenvolva nos indivíduos este relativismo, no qual tudo o que não serve os próprios interesses imediatos se torna irrelevante. Nisto, há uma lógica que permite compreender como se alimentam mutuamente diferentes atitudes que provocam, ao mesmo tempo, a degradação ambiental e a degradação social. A cultura do relativismo impelha uma pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. É a mesma lógica que leva à exploração sexual das crianças ou ao abandono dos idosos que não servem os interesses próprios. É também a lógica interna daqueles que dizem deixemos que as forças invisíveis do mercado regulem a economia, porque os seus efeitos sobre a sociedade e a natureza são danos inevitáveis. Se não há verdades objetivas nem princípios estáveis, diz o Papa, fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que limites pode haver para o tráfico de seres humanos, a criminalidade organizada, o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de peles de animais em vias de extinção? Não é a mesma lógica relativista a que justifica a compra de órgãos dos pobres com a finalidade de os vender ou utilizar para a experimentação? Ou a rejeição, o descarte de crianças porque não correspondem ao desejo de seus pais? É a mesma lógica do usa e joga fora, que produz tantos resíduos só pelo desejo desordenado de consumir mais do que realmente se tem necessidade. Portanto, diz o Papa, não pensemos que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes para evitar os comportamentos que afetam o meio ambiente. porque quando é a cultura que se corrompe deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só se poderão entender como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.